Aqui é o Diego novamente e vim falar para vocês hoje sobre um módulo que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês aí no comércio, ok? Vamos falar hoje sobre o módulo inventário de produtos. Essa é a tela inicial do nosso módulo de inventário, né? Aqui nós já temos alguns filtros onde nós poderemos pesquisar os inventários que a gente já realizou na nossa loja, tá? Pesquisando pelo data de início, data de conclusão, a descrição, que é quando você vai colocar o nome do inventário, quando você vai começar ele, e você pode pesquisar também o estoque, né? Caso você tenha mais de um estoque cadastrado no seu sistema, ok? Para falar sobre o inventário para você, eu vou falar sobre dois cenários, tá? De como utilizar o inventário. Primeiro vamos lá então, vamos dar início então ao nosso inventário, ok? Vou clicar aqui em novo inventário, vou dar um nome para esse inventário, posso colocar, por exemplo, ajuste de estoque, e aqui nós temos também uma opção muito importante, tá? Vou falar um pouco dela para vocês. É esse informar data e hora. Como que funciona esse informar data e hora? Se você tem um fluxo alto na sua loja e você não tem como ficar, por exemplo, bipando o produto enquanto você faz o estoque, você vai selecionar essa opção e vai anotar no papel, né? Você anotou lá que tal produto, você tem tal quantidade em tal hora. E por que que é importante isso? Para quando você for incluir esse produto, você digita a hora e o sistema entender que naquele momento você fez a contagem, para quando você finalizar todo o processo do inventário, ele saber de fato qual a quantidade real que você tem, fazendo a conta do que foi vendido, do que foi devolvido, para que o seu estoque bata certinho o físico, né? O seu produto com o seu sistema. Muito bem então, vamos clicar aqui em informar data e hora e vou selecionar o estoque no qual eu vou fazer meu inventário. Vou clicar aqui em salvar e vamos então ao nosso inventário. Repare que quando você clicou em salvar, ele veio aqui para o topo da lista com esse ícone que é a caixinha e uma lupa, dizendo que o inventário está em andamento, ele não foi concluído ainda. Vou clicar agora em ver itens e aqui eu vou inserir os itens que eu anotei, tá bom? Repare que o campo aqui de data e hora ele tá habilitado, isso significa que você não precisa finalizar no mesmo dia o seu inventário, você não precisa fechar a sua loja, você não precisa parar o movimento da sua loja para que você possa fazer esse inventário. Eu fiz a contabilidade então dos meus produtos, anotei no papel qual produto que é, pode ser o nome, pode ser o código ou o código de barras, tá? Anotei a quantidade e em qual horário eu fiz a conferência. Aqui então eu contei um produto e vou lançar ele aqui, tá? Essa tela funciona da mesma forma da tela de vendas, eu vi que esse produto específico eu tenho 10 unidades, então eu vou colocar 10X, ele já vai alterar aqui a quantidade para mim e eu vou buscar ou vou bipar esse produto com o leitor. Então eu vi que esse produto aqui eu tenho 40 no meu estoque, mas eu contei apenas 10, tá? Então óbvio que esses valores são apenas para simular aqui, mas no meu estoque hoje eu tenho 40, só que contando fisicamente eu tenho 10. Eu vou incluir ele aqui, ele vai mostrar para mim então que a quantidade total no meu estoque hoje é 40 e a quantidade que eu fiz no inventário, eu acabei de contar esse produto aqui ó, nesse mesmo horário, é 10, tá? Então beleza, agora vou inserir um outro produto que eu contei era na parte da manhã, vou mostrar para vocês como proceder. Eu vou colocar aqui então a quantidade do produto que eu fiz a contagem, vou alterar a data e a hora que eu fiz a contagem daquele produto, eu contei esse produto produto às 9 horas da manhã, tá? 9 horas da manhã eu contei esse produto e agora eu vou adicionar esse produto aqui. Então o sistema entendeu que às 9 horas da manhã eu tinha uma quantidade de zero deste produto, né? Desta acetona e agora eu fiz a contagem e verifiquei que eu tenho 25 físicos, né? E isso às 9 horas da manhã que foi o horário que eu informei aqui, muito bem. Então todo produto que você contar, você vai anotar no papel, código do produto ou nome, a quantidade e a hora que você fez a contagem. E aqui você vai lançar dessa forma então, colocando a quantidade do produto, selecionando qual foi a hora que você fez a contagem, pesquisa o produto e insere. Inseriu com uma quantidade errada, digitou errado ali, não tem problema, só selecionar o produto, clicar em alterar quantidade e colocar a quantidade correta que você fez a contagem, tá? Então neste cenário é quando você tem um fluxo muito grande na sua loja que você não consegue de fato ir bipando os produtos no momento que você conta. Ou o espaço é muito grande, não tem essa possibilidade de levar o notebook até lá, então é nesse cenário que você vai utilizar desta forma. Muito bem então, vamos finalizar o nosso inventário, ok? Vou clicar aqui em voltar, vou selecionar o inventário que eu vou finalizar e vou clicar em concluir em inventário. Ele vai informar que a quantidade dos produtos serão alteradas, né? Quando você concluir. E muito bem, inventário concluído com sucesso. Consultando aqui o nosso módulo de produtos e pesquisando o produto que a gente finalizou no inventário, a gente já pode ver que a quantidade já está atualizada aqui. Agora falando do outro cenário, vamos colocar aqui o ajuste de estoque. Porém, meu movimento está mais de boa, eu consigo trabalhar de uma forma diferente. E qual seria essa forma? Salvando aqui o meu inventário e acessando ele, repare que eu não marquei o campo de alterar da teoria, informar da teoria. Então aqui ele já vem travado, eu não consigo clicar. Por quê? Porque neste outro cenário, eu vou contar o produto e já, no mesmo momento, vou incluir ele aqui no sistema. Então eu contei uma certa camiseta, eu vi que eu tenho 15 unidades, eu vou lançar ela aqui e acabei de contar e já vou lançar. Já vou fazer esse processo no mesmo momento. Então o sistema vai saber que nesse momento que eu estou lançando, o valor real é o que eu informei. Não teve perigo nesse meio tempo de ter uma venda, de ter uma devolução. Então esse seria o outro cenário. Finalizando, é o mesmo, da mesma forma no outro cenário, que a gente finaliza o nosso inventário. Vamos relembrar algumas vantagens deste modo, ok? Você não precisa parar o movimento do seu comércio para fazer um inventário, você não precisa parar o atendimento que você está fazendo, você não precisa fechar o seu comércio para que você possa fazer esse inventário com calma e com segurança, para deixar o seu estoque bonitinho, arrumado, batendo o que de fato você tem de físico na sua loja e o que você tem cadastrado no sistema. Então é isso pessoal, não esqueça de deixar aquele joinha no nosso vídeo e acompanhe sempre o nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades, atualizações e como utilizar módulos no nosso sistema. Até mais!